Neste vídeo vou falar-vos de outra forma de visualizar dados, através de um histograma. Uma palavra cara para algo que não é assim tão difícil de perceber. Acho que posso dizer que o histograma é a forma mais usada para a representação de dados estatísticos. Vou mostrar-vos como fazer um histograma para uns dados. Acho que vão perceber rapidamente como se faz. Portanto, tenho aqui alguns dados e quero representá-los num histograma. O que vamos ver aqui é a frequência de cada um destes números. De modo a perceber isso, vamos só escrever aqui os números e classificá-los de acordo com a sua classe. Que neste caso é simplesmente o seu valor. Portanto, temos aqui um 1, temos um 4 aqui, mas vou querer deixar espaço para o 2, o 3 e colocamos o 4 aqui. Depois temos um 2, temos um 1, vamos colocar este 1 numa pilha, mesmo por cima deste 1. Temos um 0, vou pôr o 0 à esquerda do 1, quero pô-los por ordem. Temos um 2, outro 2, vou pôr este 2 em cima do primeiro 2. Temos outro 1, vou pô-lo em cima dos outros números 1. Depois temos outro 0, vou pô-lo aqui em cima. Temos outro 1. Temos outro 2. Outro 1. Temos mais dois 0s. 0, 0. Temos mais dois 2. Temos um 3. Temos mais dois 1. Temos outro 3. Depois temos um 6. Então, não temos 5. E depois temos um 6. Este espaço aqui era desnecessário. Aqui enumerei-os. Reescrevi estes dados, agrupando-os de acordo com a sua classe. Neste exemplo, a classe é simplesmente identificada pelo próprio número. 0, 1, 2, etc. O que vou querer fazer é calcular quantos destes números temos. Então, vamos aqui abaixo. Queremos ver a frequência de cada um destes números. Portanto, temos 1, 2, 3, 4 zeros. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns. Depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 2. Temos 1, 2, 3. Temos 1, 4 e 1, 6. Então, podemos escrever isto desta forma. Podemos escrever o número e depois pôr a sua frequência. Assim, temos os números 0, 1, 2, 3 e 4. Até podemos colocar aqui o 5, embora a sua frequência seja de 0. E temos um 6. Então, o 0 aparece 4 vezes neste conjunto de dados. O 1 aparece 7 vezes neste conjunto de dados. O 2 apareceu 5 vezes. O 3 apareceu 2 vezes. E o 4 apareceu 1 vez. O 5 nem sequer apareceu. E o 6 apareceu 1 vez. Fizemos a contagem do conjunto de dados. Foi a primeira fase. Quantas vezes vemos um 0? Eu vejo 1, 2, 3, 4 vezes. Quantas vezes vejo 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Isto é o que chamamos de frequência. Bem, o histograma é uma espécie de representação num gráfico, um gráfico de barras, que assinala a frequência de cada um destes números. Vai ficar muito parecido com este aqui que eu desenhei. Portanto, vamos desenhar uns eixos aqui. Então, estas pilhas aqui são os números dados. Neste caso, estamos a lidar com números inteiros que se repetem. Mas quando estamos a lidar com coisas nas quais o número exato não se repete, é frequente as pessoas colocarem os números em pilhas ou colunas correspondentes a intervalos. Aqui eles encaixam em pequenas pilhas correspondentes a cada um dos números. Temos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estes são os números que identificam os dados. Depois, no eixo vertical, representa-se a frequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, temos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deste modo, o 0 surge 4 vezes. Portanto, vamos desenhar aqui uma barra retangular. O 0 vai aparecer 4 vezes. Vamos desenhá-lo assim. O 0 aparece 4 vezes. Esta é aquela informação ali. O 1 aparece 7 vezes. Então, vou desenhar outra barra aqui. O 1 aparece 7 vezes, assim. Vamos desenhar isto um bocadinho melhor. O 1 aparece 7 vezes. O 2, vou fazê-lo numa cor diferente. O 2 aparece 5 vezes. Vamos fazer uma barra e subir até ao 5. O 2 aparece 5 vezes. O 3 aparece 2 vezes. Temos 1, 3, 2, 3. O 4 aparece uma vez aqui. O 5 nem sequer aparece. Portanto, nem sequer vamos ter aqui qualquer altura. Depois, por fim, o 6 aparece uma vez. Então, vamos colocar o 6 que aparece uma vez. O que desenhei aqui é um histograma. Isto aqui é um histograma. É uma palavra cara, mas acho que concordam comigo quando disse que é uma ideia muito, muito simples. Descubram a frequência de cada um destes números. Depois, representem graficamente a frequência de cada um deles com uma barra retangular. E ficam com um histograma. E давайте ir para sempre. Umождения que vem para sempre. Um breakdown de não dir o pseudoce י anniversário. Ou é um template de sigma que vem para sempre. Mas o primeiro do que tem tempo toda a gamarta. O primeiro do que faz MCI. O segundo do que tem tempo todo o�도. O segundo do que tem tempo todo o sentido. Como Mercer? O segundo do que tem tempo todo o tipo de�로 de criptomo com uma palestraраção. foiadomo do que o tempo todo tem tempo todo o 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 tempo vai fazer. inned motocentinde?